Bom gente, o que eu havia dito a vocês lá no início da terceira via, não no início da terceira via, mas quando a terceira via começou a sugerir a Simone Tebet como assinadora, como candidata à presidência, não sei se vocês estão lembrados, pois é, começa a acontecer, igualzinho aconteceu nas duas candidaturas do Senado. Vamos à matéria, gente? Eu sou Fagundes, hoje são 18 de abril de 2022. Olha só isso aqui, ó. Tebet diz que não será candidata a vice em Chapa do Centro. Ela foi, ela já vem, ela foi escolhida pelo MDB como candidata à presidenta, ou à presidente, né? Resultado dessa coisa toda é o que eu disse a vocês. Os caras iam utilizar ela como bucha de canhão, depois iam jogar ela para escanteio. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E ao se inscrever, ative o sininho das notificações aí embaixo. Marque a opção receber todos os nossos vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like. Na descrição, se você curte o nosso canal, quiser ajudar o nosso trabalho, tem chave, Pix e Conta Bancária. E aí o nome dessa galera maravilhosa que nos ajuda aqui no canal. Antônio Martins, meu irmão, um abraço para você aí, querido. Live política, gente, todos os sábados às 21h na nossa live. Essa live é para quem gosta de comentar e ver os seus comentários lidos. A galera fala assim, ah, eu gosto de assistir as lives, mas o pessoal não lê os nossos comentários. Aqui o seu comentário não passa em branco. A pré-candidata à presidência Simone Tebbit, MDB, disse nessa segunda-feira, 18 de abril de 2022, que não será vice em chapa dos partidos de centro. Ela afirmou que, se não for escolhida como cabeça da chapa, ela bateu o pé, ajudará na campanha, mas não como número dois da chapa presidencial. Eu só quero se eu estiver na frente. Eu não sou candidata a vice-presidente da república. Vou estar no palanque do centro democrático. Vou segurar a bandeira, vou entregar Santinho. Vou defender até o último dia a importância do centro democrático. Ir para o segundo turno e ganhar as eleições, afirmou. Tebbit foi a primeira entrevistada da sabatina dos pré-candidatos ao Planalto da Folha de São Paulo. É, foi lá bater um papinho com a Folha de São Paulo, né? Eu acho legal a sabatina, né? E do UOL. Se eu não pontuar a ponto de ser a cabeça de chapa, eu não vou ajudar sendo vice. Então eu abro mão para que outros possam ser e eu vou estar neste palanque como cabo eleitoral, disse a senadora. A pré-candidata está em uma disputa pela cabeça de uma chapa única formada por MDB, União Brasil, PSDB e Estadania. João Dória, PSDB e Luciano Bivar também querem o protagonismo do grupo. E aí que é interessante, você vê aqui, a união aqui é PSDB, MDB e União Brasil. Aí aqui tem um negócio interessante, PSDB tem o Dória, meio que forçosamente, mas tem o Dória já. Eu não entendo que união é essa. O União Brasil tem o Bivar, já como candidato à pré-candidata da presidência. E o MDB tinha a Simone Tebet. O MDB tinha a Simone Tebet que estava junto com o União Brasil, mas o União Brasil pulou fora. Falou, não, não gosto da Tabete não. Vamos pôr o Luciano Bivar. O Moro estava nesse rolo, mas já deram um pedala robinho nele também. E aí, o que acontece agora? Querem jogar ela numa vice-liderança. Só que aí, gente, está o conflito aqui. Porque, pô, como é que vai ser uma cabeça de chapa do centro democrático, mas é uma terceira via que já aparece com três candidatos, no quais um está indefinido. É meio esquisito isso aqui. PSDB já tem o Dória, o Leite está querendo passar o rodo nele, União Brasil já tem o Bivar, o Moro já está lá espumando, e aí o MDB é o que está lá, a Tebet como querendo ser a presidenta, a candidata à presidenta, mas o Renan e alguns aliados já querem dar uma rasteira nela também. É, eu fico olhando assim, como é que alguém bota fé num negócio desse que está uma salada, um ganhão, um ganhão, um ganhão, que não dá para entender. A ideia é que os partidos de centro escolham um nome de consenso em 18 de maio. Qual, gente? Luciano... Não, gente, que o pai já me diga, para que lançar Luciano Bivar? Para que lançar Dória no PSDB? E ficar nessa fuleragem, como diz aqui no Nordestino, o MDB nessa coisa, apoia Lula, apoia, vai a Simone Tabete, apoia Lula, vai a Simone Tabete. Claro que o Renan, ele tem interesse em Lula, porque Lula prometeu, se eu ganhar, tu vai ser presidente do Senado, fio. É, né, então é claro, né, mas a ideia aqui é chegar num consenso, eu quero ver como é que vai ser esse consenso. Bom, é um negócio meio duro, né, um negócio... Eu não sei, gente, eu... Bom, está aqui a matéria, vamos aguardar, né, gente? Esse rolo aí tem que sair alguma coisa, se espremer esse caldo tem que sair algum negócio aí, né? Porque, é, 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 olha, eu fico tentando, gente, eu fico perguntando para vocês como é que o negócio vai dar rumo ao Brasil se o próprio negócio não tem rumo, cara. Ó, nós já estamos às vésperas de começar as campanhas, nós estamos aqui em abril, nós já estamos no meio, como dizem, no miado, miau, no miado de abril. Aí vamos lá, maio, junho, julho, agosto, pronto, quatro meses, três, quatro meses, três meses e meio a gente tem daqui para frente. E os caras ainda não sabem quem vão escolher ali. Dória já deixou, claro, não vai abrir mão da candidatura, ele forçou o MDB, o PSDB, a dar apoio a ele. Mas aí o PSDB vai apoiar quem, gente? O MDB, o União, que também... Eu não sei não, gente, isso aqui está uma salada aqui, olha, não dá para ir... As únicas coisas que a gente tem definidas são Bolsonaro e Lula. E Lula com aquele nhenhenhê dele. Faz a propaganda, fala em candidatura, fala em ser presidente, fala em governo, mas eu não declarei nada ainda, eu nem sei se eu vou sair, né, aquela coisa toda. Já escolheu o vício na chapa, mas... Mas pelo menos a gente sabe que vai. Pode dizer que não, pode dizer que não sei, mas a gente sabe que vai. Pelo menos vai até agosto, né, depois de agosto é que a gente não sabe. Se ele, né, que vai depender do quanto ele vai estar para baixo. E eu tenho para mim que ele, minha gosto, ele pica a mula. Não fica não, mas vamos esperar. Bom, gente, está aqui a matéria. Esse rolo da Simone Tebbit, ela disse, olha, se for para ser... E sabe por que, gente, a Simone Tebbit não quer ser vice? Não é porque ela está... Não, gente, não é porque ela quer... Não, eu vou abrir mão para ser vice, assim, não tem popularidade, então... Não, ela não vai, gente, ser vice na chapa de ninguém do Centrão, por um detalhe. Porque Simone Tebbit sabe, melhor do que ninguém, que a... Está falida. Está falida. A terceira via já começou falida. Ela sabe que não tem. Não tem. Então, tipo assim, ou eu encabeço, né, gosto de pelo menos ganhar uma fama, ou então perder. Pô, se eu for perder, eu vou perder pelo menos sendo, né, a candidata. Agora, perder como vice é lasca, né? Na descrição, ChavePix, Conta Bancária, gente. Seja um apoiador do nosso canal, um colaborador. Na... Nossas lives aqui, você sabe, você é quem manda. Seu comentário é quem dá todos os comentários lidos e respondidos às vivos e às cores aqui. Vem pra cá no sábado, às 21 horas. Seja muito bem-vindo. A gente está por aqui. Fui.